E aí meninas, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês por que que eu mudo tanto a cor do meu cabelo. Na verdade, é assim, eu vejo muitas inspirações na internet, no Instagram, no Facebook, no... em tudo, assim. Eu vejo muita inspiração, muitas meninas muito lindas, com cabelo diferente, aí eu fico me imaginando com aquela do cor de cabelo, aí eu quero ver em mim, aí eu passo em mim, nossa, é assim. É muita coisa, eu vejo muita coisa, sabe, eu... tudo que eu vejo, assim, que eu acho bonito e que eu quero fazer, eu vou salvando no meu celular e fico olhando aquilo direto, assim, pra mim não me esquecer de nada. Também porque eu sou uma pessoa que enjoa muito das coisas, assim, principalmente quando eu tô olhando as minhas fotos no Instagram, acho que eu já até comentei com vocês, eu começo a olhar e tá tudo com a mesma cor, com o mesmo jeito, assim, ou não. Tá na hora de mudar, quando eu começo a ver que tá tudo igual ali, eu vejo que tá na hora de mudar. Eu não consigo ficar mais do que um mês com a mesma cor de cabelo, assim, me dá uma agonia, sabe? Aí eu preciso mudar. Ai, tô muito rápida. Também, assim, eu assisto muito filme, eu assisto muita série, eu leio muito livro, então a minha cabeça, gente, ela é meio maluca, assim, eu não consigo explicar pra vocês o que eu penso. Porque eu tô sempre me imaginando em um lugar diferente, então, assim, cada dia eu tô de um jeito, sabe? Às vezes, não, vocês aqui só me veem toda colorida, né? Toda cheia de glitter, mas, na verdade, também tem dias em que eu estou toda gótica, toda, toda não sei, assim, eu me dá uma vontade de usar só preto, principalmente quando eu vou em shows de rock, na verdade, eu vou sempre preto, então, é, tudo depende do meu ânimo, sabe? Do meu humor, assim. É, tem dias que, tem mês, né, que é de mês em mês que eu pinto o cabelo, que eu quero ser sereia. Lá vai eu pra um roxo, pra um azul ou pra um verde. Aí tem o outro mês em que eu quero estar toda fofinha, toda coloridinha. Aí eu vou pro meu rosa, pro meu azulzinho mais clarinho, pro meu roxo. Roxo, gente? Roxo e rosa? Bom, acho que o roxo, assim, é... tá sempre em alta pra mim. O roxo é sempre uma opção. Agora, por exemplo, vocês devem estar vendo o meu cabelo meio roxo. Mas é que ele tá desbotado e na câmera ela fica meio caduca, não sei o que tem essa câmera que me deixa o cabelo diferente. Mas ele já tá bem desbotado, o meu cabelo. Até ontem eu ia pintar ele, eu não aguentava mais. Porque tem uma coisa que eu não gosto, é me ver de cabelo desbotado. Gente, eu olho as meninas com cabelo desbotado e ficam tão lindas e sempre bem arrumadas. E eu não consigo, nossa, me dá uma agonia me ver com cabelo desbotado, sabe? E eu geralmente demoro umas duas semanas pra desbotar bem o meu cabelo. E agora, ele assim, eu já poderia passar outra cor nele, só que eu quero retocar minha raiz antes. E tem uma parte do roxo que não tá saindo nem com resa, gente. Não tá saindo o meu roxo ali, eu vou ter que descolorir essa parte amanhã pra mim poder passar as cores novas. E isso tá me deixando muito agoniada a semana toda, assim. Eu não consigo parar de pensar no meu cabelo, sabe? Porque ontem eu tava tomando banho e aí eu pensei, não, eu vou pintar esse cabelo. A cor que pegar, eu vou deixar. Nisso, chegaram três tintas fofinhas da Candy Color. E eu, daí, eu já pensei, não, não posso gastar minhas tintas, tenho que retocar minha raiz e fazer um cabelo bem feito. Então, amanhã eu vou retocar minha raiz. Porque eu não consigo, gente, eu não aguento mais ver minha raiz desse tamanho, sabe? Porque, assim, se eu começar a deixar ela crescer, aí eu vou ficar com muita preguiça de retocar. E eu não quero isso, sabe? Eu gosto de deixar minha raiz sempre feita. Então, se eu começo a adiar, eu vou me acostumando muito com ela, assim. E eu não quero. Pelo menos não agora. Agora eu quero usar as tintas que eu ganhei ali e fazer um cabelo bem fofinho. Na verdade, eu ainda não me decidi se eu quero um cabelo fofo ou descerei esse mês, mas eu acho que vai ser um fim. Enfim, como eu digo, é difícil eu explicar pra vocês como que a minha cabeça entra em outros lugares. Por exemplo, quando eu tô... Geralmente eu estou no País das Maravilhas. E aí eu tô toda fofa lá, sabe? Então é difícil eu explicar isso. É porque, assim, como vocês podem ver, é tudo enfeitado aqui, né? Isso é muito eu, assim. Eu olho pra essas coisas fofas e eu quero ficar fofa e eu pinto o cabelo. Não é uma coisa pra chamar atenção, gente. Até tem pessoas que pintam o cabelo pra chamar atenção, mas tem outras pessoas como eu. Que é coisa da personalidade, sabe? Eu me sinto bem com o cabelo colorido. Não é pra chamar atenção. Eu até sou muito envergonhada quando alguém vem elogiar o meu cabelo, assim, eu não conheço a pessoa. Eu fico toda tímida, eu fico... Obrigada. 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 Nossa, eu fico muito tímida, sério. É até estranho, assim, porque... Às vezes eu tô na rua, assim, e vem uma pessoa, assim, que eu nunca vi na vida correndo atrás de mim. Ai, solta o teu cabelo, deixa o meu cabelo, o que faz o seu cabelo? E eu fico toda envergonhada, sabe? Mas isso depende. Depende da pessoa, depende do dia, depende do jeito que a pessoa fala comigo. Tem vezes que as pessoas falam comigo e eu me sinto aberta, livre pra falar o que eu quiser. Eu já não fico tímida, sabe? Mas, geralmente, eu sou bem envergonhada com pessoas que eu não conheço. Eu fico... Às vezes eu tenho vergonha até de dar bom dia e eu fico só assim. A pessoa me olha e eu fico... Se ela correspondeu ao meu sorriso, ela é uma pessoa gentil. Aí, às vezes, eu já... Aí eu já vou lá e converto, sabe? Mas se a pessoa já fica me olhando, assim, com cara feia e eu dou a minha risa de... E a pessoa não responde, eu já vejo e... Sai pra lá, eu não quero nem converso com essa pessoa. Porque é uma pessoa ignorante, tá? É, mas enfim, eu nem sei como é que eu me paro nesse assunto. Então, gente, voltando ao assunto dos cabelos, né? É, realmente, porque eu me enjoo muito e porque eu me imagino em outros lugares. Eu quero... Ai, gente, é difícil explicar eu me imaginando em outros lugares pra vocês, né? Ai, meu Deus. Como é que eu vou explicar isso? Eu não sei explicar. É que eu tô assistindo um filme e aquele filme me dá um certo sentimento, assim. E se eu for um sentimento bom e amoroso, eu quero um cabelo fofo. Vocês não estão entendendo isso? Eu não sei explicar. Ai, eu não sei, gente. Eu não sei nem por que eu tô falando essas coisas. Ai, meu Deus. Mas eu sei que vocês me entendem, gente. E assim... Nossa, eu tenho que parar de falar e assim. Mas enfim... Eu mudo o meu cabelo dependendo do meu humor. Geralmente, ou eu lembro de unicórnios, ou de fadas, ou de sereias. E nas maquiagens, o que eu quero fazer? Gente, eu comprei um biquíni de sereia que eu já mostrei em uma foto pra vocês lá no Instagram. E quando eu comprei aquele biquíni, uma loja entrou em contato comigo e falou pra eu escolher a tinta de cabelo e tal. E eu escolhi vermelho, né? Senão, eu vou virar a Ariel com o meu biquíni de sereia e tal. Chegou o meu biquíni, minha tinta ainda não chegou e eu não quero mais o vermelho. Eu não sei o que eu vou fazer com aquela tinta. Eu não sei. Eu não tô mais naquele ânimo, assim, pra pintar de vermelho o cabelo, sabe? Aí eu tô esperando só eu pintar o meu cabelo pra me mostrar o biquíni pra vocês, gente. Porque depois é o mais lindo do mundo. E quando eu visto o meu biquíni, eu me sinto uma sereia incompleta. Porque o meu cabelo não tá colorido, sabe? Aí por isso que eu não mostrei pra vocês ele. Mas calma, calma que eu vou mostrar. Enfim, gente, eu acho que é esse o vídeo. É isso, porque que eu mudo tanta cor do meu cabelo. Eu não consigo explicar direito pra vocês as minhas emoções que eu sinto pra decidir as cores. Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Porque eu enjoo muito das cores. Eu enjoo muito de tudo. O meu quarto, eu tô sempre mudando o meu quarto. O jeito que eu me maquio, eu tô sempre mudando. Os penteados do meu cabelo, eu preciso mudar também. As roupas, sabe? Tudo depende do meu humor. E dos filmes que eu tô assistindo. Porque isso também influencia. E das músicas que eu estou ouvindo também. Acreditam nisso? Eu tô ouvindo Katy Perry, por exemplo. Que é o único estilo pop, eu acho, que eu ouço na vida. Eu tenho vontade de me encher de glitter e de rosa. Por isso que eu gosto só de ouvir Katy Perry. Quando eu estou ouvindo meus soques clássicos, que é o que eu mais ouço. E eu que já quero ficar louca. E ficar toda roqueira, toda de preto, né? Acho que vocês também têm um pouco disso. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Eu vou parar de falar a abobrinha pra vocês. Que eu acho que vocês não aguentam mais me ouvir, né? Meu Deus do céu. Então é isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.